Olá! Coisas que os homens adorariam se você fizesse, sem ele precisar pedir. Eles querem, mas não tem coragem de falar. Querem que você adivinha. Primeira coisa, que você engasgue com o órgão dele ali no movimento de um belo chuve. Aquela sensação que você tá engasgando pra ele, dá a sensação que o negócio é gigante, que tá acabando com você. Então essa sensação, se você conseguir atuar, fingir que tá engasgando, você eleva o ego dele. Ele fica ali todo, todo, se achando todo poderoso. Eles adoram quando você transmite essa sensação ou que você engasgue de verdade com o órgão dele no momento do chuve. Dois, dedo de leve. Muitos homens gostam de passar o dedo ali de leve na região anão. Não é colocar o dedo lá dentro, não. É passar o dedo ali tranquilinho, colocar uma falanginha do dedo seu, do indicador. Eles gostam, muitos deles gostam, mas tem que ser assim, disfarçado no momento que ele tá muito empolgado. Se você chegar lá, não tá com empolgação, é lógico que ele não vai gostar e não vai querer. Vai se negar. Mas se ele tiver enlouquecido e você conseguir chegar próximo ali, ele não vai recuar. Três, que você suga a cabeça do órgão dele. Aqueles movimentos de sucção, solta, suga e solta. O homem gosta demais, porém nem todas fazem. A maioria das mulheres é só o ritmo de sobe e desce. Elas não têm uma boa desenvoltura em movimentações com a língua, nem círculo, nem giro, nem inúmeras outras opções que têm. Não conseguem. Elas simplesmente, afobadas, atuam somente no sobe e desce. Então, aquelas que dão atenção especial ali na cabeça, com a língua e fazendo sucção, todos gostam. Outra dica que o homem curte pra caramba é quando você senta rebolando. A sentada, ela nem é só sumir e descer, viu gente? Se você tem um gingado no quadril, isso dá uma valorizada na sua sentada que você nem imagina. Todo homem gosta daquela sentada por cima. Porém, ela pode ser muito finalizadora para o homem, principalmente se for homem que tem a ejaculação um pouco acelerada. Essa posição não ajuda de jeito nenhum. Ela subiu ali, acabou tudo. Ele não consegue segurar. Então, pra fazer isso, você tem que saber da resistência desse homem. Se ele é bom, se ele é resistente. Se ele é bom, se ele é resistente e se ele vai aguentar pelo menos alguns movimentos. E por último, uma coisa muito assim, nada a ver, mas faz toda a diferença. É você apelidar o órgão dele no aumentativo. Grandão, lindão, metodão. Enfim, usa a palavra que você quiser. Mas é no aumentativo. Então, você tá ali na hora do seu agrado, segura com força e bota aquele apelido assim que ele vai embora. Pode ficar com qualquer mulher que ele vai lembrar desse apelido sempre. E posso até arriscar dizer que se for o órgão que ainda tá sem nome, depois dessa, ele vai passar a chamar o que você sugeriu. Faça isso que ele vai lembrar de você sempre. Espero que você tenha gostado dessas dicas. São coisas que os homens gostam. Ele não vai falar isso pra você, não. Você tem que descobrir por outros meios. E aqui no canal você descobre tanta coisa. Então, continue aqui. Deixa o seu like, se inscreve. Vamos levar esse canal pra frente. Muito obrigada a vocês. O canal tá todo vapor. Porque vocês estão aí me ajudando, fortalecendo todos os dias. Um grande abraço e até a próxima. Um grande abraço. Um grande abraço. Um grande abraço. Um grande abraço. Obrigado.